Nosso carnaval com ela, Michele Pessoa e a galera do Estúdio One. Tudo bem? Hoje a gente vai trazer como a gente vai fazer essa maquiagem, cabelo, essas produções de carnaval. São três propostas diferentes, tá? Começar com a Lua, essa proposta da Lua, que eu amei. É uma proposta mais pra balada. Quem vai pular carnaval vai pra balada e a gente tá muito feliz que Londrina esse ano, né? Tão feliz da vida. Vai ter muita coisa bacana pra gente. Então aqui a Lua, uma proposta, o cabelo bem mais frisado, então você pode usar um cabelo bem mais bagunçado, você pode deixar ele fazer vários nozinhos ou passar o grampo. Aqui você fez com aquele triondas? Isso, com triondas. Mas o coque, né, que não tem... Super alto. Super alto. E você pode frisar também, desfiar embaixo. É um cabelo armado com coque super elevado. Que não precisa de muita produção. Isso. Na maquiagem, a gente pegou uma maquiagem mais tradicional, porque eu vou colocar brilho aqui pra vocês... Assim a gente vai colocar? Isso, a gente vai colocar. Então a gente vai mostrar pro pessoal de casa, o pessoal gosta muito de saber como que ilumina, né, o colo. Como? Então, ó, iluminador pode ser aqueles bem baratinhos mesmo. Não tem problema. Bem pigmentado, né? Bem pigmentado. Quanto mais pigmentado, melhor. Aí você escolhe se vai ser o mais rosê ou mais dourado, dependendo da sua proposta, né, ó. Olha como vai mudando, Sarah. E dá um brilho, né? E dá um brilho. Gente, agora é hora de abusar, né, do brilho, né? Isso, agora é hora de aproveitar. Maquia o rosto, mas maquia o corpo também. Também. E dá pra pegar aqueles brilhos dos filhos, sabe, em casa? É do Benjamin, que ele dá glitter da escola, que ele cola o pé que eu vou maquiar. Aí, ó, Sarah, que legal. Você pode também passar um hidratante no corpo, na perna também, tá? Deixa eu tirar aqui. E você pode passar também um spray de cabelo pra segurar o brilho no corpo. Spray de cabelo? Você precisa passar cola. Isso. Então aqui, ó, vou passar, tá vendo? Poderia passar no corpo todo, na perna, em tudo, tá? Vou colocar um pouquinho de brilho aqui, ó. E você vai dar uma sopratinha mesmo. Vai, vai, vai. Olha a diferença que fica. Tá vendo? E você pode passar no corpo todo. Ó. Já fica uma proposta bem legal, tá? E você pode também colocar no rosto, ó. Nossa, adorei, Michelle. Tá vendo? Olha que dica bacana, ó. Gostei. Legal, né? No rosto ele vai colar só por ossinho ou você vai passar alguma coisa? Não, ele cola, porque ele não é aquele glitter em... Como se fosse areia, sabe? Ele é em floquinho e ele gruda, ó. Tá vendo? E você pode também colocar um pouquinho de cola ou o próprio spray também de cabelo um pouquinho no rosto, ó. Que daí não tem problema. Tá vendo? Fecha o olho. Fecha o olho, Lua. Ó. Sabe uma coisa que eu ouvi falar? Vira só um pouquinho pra cá. Aqui. Pode falar. Lá no Rio de Janeiro, né? Quando o pessoal vai pra avenida, as mulheres, sabe o que elas passam no corpo, nas pernas? É, gente, ó. O spray tira toda a celulite, viu? É verdade. Você já ouviu falar isso, mulherada? Passa a celulite assim na perna. Passa a celulite não. A gente já tem. Já tem. Passa o spray na perna e disfarça a celulite. Você vai colocar aquele vestido poderoso, não pode marcar. Empresta um pouquinho. Pera que tu passar. Então, essa é uma dica super legal. Adorei essa proposta da Lua. Maravilhosa. Então, uma proposta que dá pra você fazer em casa. Aqui, o brinco também, gente. Ó, acessórios tudo baratinho. Vou pedir pra Lua levantar um pouquinho. Ela tá com um top, um hot paint e uma capa que você teria. Você não precisa comprar. Não precisa comprar. Você monta o seu look. Você pode montar com o que você tem em casa mesmo, sabe? Tá. Então, essa é uma proposta que a gente trouxe pra você que vai pra balada. E você não quer investir muito. E você quer usar roupa, acessório que você tem em casa. Aí, ficou maravilhosa. Eu adorei. Aí, tá pronta. Tá arrasando. Poderosa. Linda, né? Vocês aprovaram o bloco bafo quente? Todos falaram que sim. Então, tá linda, Lua. Daqui a pouquinho, o William e a Ariane vão falar aqui pra gente também, tá bom? Colar aquelas pedrinhas pra ficar mais bonita ainda a maquiagem. Porque não é colar aleatoriamente. Tem uma técnica e tem um jeitinho, o formatinho dela, né, Ari? Sim. Então, como eu tava explicando, Sara, é com cola de cílios. Que a gente cola essas pedrinhas. Não vai me colar com super bonder, pelo amor de Deus. Não, me faça isso. E nem cola escolar também, que não vai dar, não. Não. E é super simples. Cola de cílios. E essas pedrinhas são muito fáceis de encontrar. Qualquer lugar. Lojinhas. Essas lojas de aviamentos tem bastante. Deixa eu... Isso, essa aqui, ó. Continua do ladinho, já que você tá aqui. Eu tô vendo que você fez uns detalhes. O que é isso? Esses risquinhos você fez com o que, Ari? Esse é de maquiagem mesmo, é um clau branco, que eu peguei um pincelzinho, esses pincelzinhos de delineador. Então, você só vai dando aqueles pincel... O efeito ficou lindo. Aí, tá vendo? Olha, fica bem... E eu vi que você colocou outro tipo de glitter aqui em cima do olho da pálpebra dela, que é o mais grossinho. É o mais grossinho. Aqui um outro, aqui também tem. Tá vendo, gente? Dá o efeito. Ficou maravilhosa. E, Sara, é a mesma coisa que a Michelle tava explicando. Então, assim, o corpo dela, o glitter foi colocado da mesma maneira. O spray e depois a sopra. Ah, é? Passa primeiro o spray, né, Mi? Como você fez? Depois a sopra. Depois só joga o brilho. Vamos fazer, ué? Faz lá, Lu. Vamos lá. E, gente, fica tão bonito. Agora, e homens também? Será que colocam os brilhinhos? Pode, né? Pode também, né? Pode. Principalmente no corpo. Tá. Joga bastante, Ari, pra aparecer bem no vídeo, pro pessoal ver. Olha só. Então, ela colocou, passou o spray. E pode passar no corpo todo, Sara. E pode passar no corpo todo, né, Mi? No corpo todo. Fica um brilho. E aí, a proposta da Bárbara... Pera, dá o microfone pra ela falar. Agora você pode falar. Agora você fala, todo mundo vai discutir, senão ninguém discuta. A proposta da Bárbara já é mais carnavalesca mesmo. Não, adorei esse shortinho dela com essas pluminhas aqui. Você viu que ideia legal? É um short jeans, né? Ah, com uma lingerie? Sim. Um body tipo lingerie? Um short jeans. As pessoas têm em casa. Um soltão. E você coloca umas penas, uns acessórios. E o brinco parecido com o da lua, só que de outra cor. De outra cor. E pronto, tá? Pronta pro carnaval. Achei maravilhosa. Amei essa maquiagem, tá? Amei essa maquiagem. Até semana que vem. Guarda, guarda, guarda a maquiagem. E você, William Garcia? Você trouxe uma outra proposta aqui, né? Antes de você falar, eu vou dar mais um recadinho pessoal de casa. Pode ser? Rá! Não sai daí, não. Ou, William, fala pra mim. Qual que é a proposta da sua fantasia? Da sua make, essa proposta dessa fantasia de carnaval? Então, muita gente, às vezes, não acaba se identificando com estilo bloquinho, estilo balada. E gosta mais de um estilo fantasia, né? Que tenha roupa e uma maquiagem mais artística, que é um estilo mais fantasia mesmo. E a gente trouxe sua proposta de maquiagem artística. E aí, o William vai finalizar aqui também. É, vamos finalizar o cabelo. Você vai finalizar? Então, faz. Nós queremos trazer uma proposta de cabelo efeito molhado. É tipo o Kim Kardashian, né? Exatamente. É o cabelo das Kardashians que elas usam, não é? Pelas artistas. Só que, gente, a gente tenta fazer em casa e não fica igual. Ela fica tudo bonita, molhadinha o tempo inteiro. O nosso seca, daí começa a já fazer assim, ó. Mas conta a dica pra ela. Como que vai? Qual que é a dica? Ó, o importante é sempre deixar o cabelo bem molhado, bem molhado, passar gel, pra não perder aquele efeito de brilho e molhado. No cabelo inteiro? Exatamente. Isso, no cabelo inteiro. Então, a gente deixa o cabelo bem molhado. Eu já cheguei no começo do evento com o cabelo molhado, tava linda, tava me sentindo a Kardashian. No final, eu tava Shakira. Comecei Kardashian e terminei Shakira, foi lindo. Então, o que é deixar passar gel. Passar gel. Não perde aquele efeito molhado, né? E eu acho que a gente podia ir no banheiro toda hora, passar a mão e molhar. Molhar. Tem que continuar a olhada. Se é o efeito que a gente quer. A gente penteia, né? Pra ficar bem esticadinho. E passar bastante gel. Que daí você nunca perde o efeito. Eu sei que a Michelle foi num evento que chamou muito a atenção que ela tava com o cabelo assim, né, amiga? É, foi verdade. Nossa, ficou muito linda. Fez mó sucesso, né? E pra finalizar o look, a gente colocou um adereço. Um adereço. Um adereço. Pra completar a fantasia. Ficou maravilhoso. Ficou legal, né, Sarah? A gente trouxe três propostas bem diferentes pro pessoal ir em casa brincar. Quem gosta de alugar a fantasia... Tá aqui. Tá aqui uma proposta. Pra quem quer ir pra balada, né? Uma coisa mais fashionista. E pra quem gosta de pular carnaval mesmo, né? Tá linda. Uma mais linda que a outra, também. E é bloquinho. E a questão, eu acho que assim, agora é o momento da gente usar a nossa criatividade, da gente fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Abusar de cor, abusar das fantasias. Às vezes a gente tem uma fantasia em casa, não tem coragem. A Mi sabe porque ela tava lá, gente. No meu aniversário eu fiz festa da fantasia. Minha festa de 40 anos foi festa da fantasia. Falei, cada um põe o que quiser. E foi catártico, gente. Foi tão gostoso, não é verdade? Porque daí também é a personalidade de cada um, né? É, você solta a frente mesmo. É um improviso também. Eu não sei, acho que você acaba realmente vestindo aquele personagem interno. Incorpora também. Incorporando. Você acaba fazendo isso. E eu tava grávida, lembra? Você tava grávida. É, eu incorporei, meu look tava perfeito. Mas isso que é gostoso. Agora, eu amei esse cabelo da Lu. Acho que é muito legal a gente aprender a fazer. Porque eu lembro que um cabelo desse, a gente usava... Na minha infância, a gente usava o cabelo frisado. Depois ele sumiu. Era só chapinha, chapinha, chapinha. Agora voltou com tudo. Na minha época, Mi, não sei como mais que a gente pode fazer. A gente fazia trancinha no cabelo inteiro. Pra ir dormir com ela. Dormia com o cabelo molhado, cheia de trancinha. No dia seguinte, acordava. Se precisava secar, secava ainda. E depois soltava. Daí ele ficava todo frisadinho. A gente pode trazer, se vocês quiserem. A gente faz um cabelo com a trancinha. Deixa a modelo dormir. Pra vocês aprenderem, né? E faz em casa. E faz com o aparelho também. Aparelhinho. Que é o triondas mesmo. Que é o triondas. Mas você falou de fazer nozinho. Como faria nozinho? Não, é que tem pessoas que tem o cabelo que não é tão liso. Tá. O cabelo da lua, ele é liso. Mas tem pessoas que tem o cabelo mais ondulado. Então aí você pode fazer, né? Os nozinhos assim, ó. Ah, e ele vai, já deixa o cabelo mais frisadinho. Isso daí você pode dormir, põe um grampinho e dorme assim. Você pode pôr uma redinha no cabelo. E aí no outro dia, você vai abrir e ele vai estar todo frisado. Mas porque o cabelo já é ondulado. Tá. Se for pra cabelo liso, não funciona. Esses dias o Rafa Neri, do Estúdio One, veio aqui e tava falando sobre o Beach Waves, né? Sim. Que é aquele cabelo mais desregrado, parece que você saiu do mar, né? Da praia, tá com aquele cabelo assim. Que é um estilo de cabelo que também é utilizado bastante. A gente saiu um pouquinho daquele convencional, da chapinha muito lisa, né? Sim, e daquele muito cachinho, muito certinho também. Muito certinho. É, hoje as clientes não querem aquele cabelo. Ela quer quanto mais natural, efeito de cacho natural. É o mais bonito. Eu acho lindo. Que é o efeito podrinho. É, gente, o que é que a gente fala? Não é nada mais arrumadinho, né, Will? Mas a gente fala isso porque, né, Will? E a Arya também podia falar, porque é um cabelo que ele começa mais liso, se a pessoa tem cabelo liso, ele dá aquela ondulada e depois ele termina mais assim. Sim, as pontas são mais naturais. Não é muito certinho, né? Você sabe por quê? A raiz é mais lisa mesmo, porque ela é um... Às vezes, principalmente pra quem tem química, né? A raiz é virgem, o cabelo tem uma química, uma progressiva, uma mecha, e as pontas são a parte mais danificada do cabelo, por isso que arma um pouquinho mais, né? Onde pega muito produto, fica uma ponta muito saturada, por isso que tem um cabelo que tem que estar cortando. Então, esse efeito é muito mais bonito, é o efeito podrinho. Eu gosto. E você pode também, se você tiver um cabelo bacana ou tá muito liso, você pode lavar ele e hoje tem muitos produtos que você pode amassar o cabelo com papel toalha. Fica tipo frisado, né? Isso, passa o papel toalha, amassa e ele vai ficar esse efeito podrinho também. Quem quiser se arrumar lá no estúdio, ano carnaval, pode, gente? Pode, certeza. É, o e o. Começar pronto, se atender todo mundo. Muita proposta bacana. Ô, Ari, deixa eu te perguntar, passa ali pra Ari o microfone. Eu sei que você é amiga do Pedro Rezende, é verdade? Sim. Você faz uns trabalhos com ele? É, eu faço os trabalhos de maquiagem artística. Aham. Então, assim, tudo que eles precisam, as ideias que eles têm, é o que eu faço. E você já fez de mais louco, assim, de diferente. Tudo, né? Porque o que ele pede é tudo doido, né? Sim, o que eu fiz de mais louco, inclusive que eu não tenho nenhuma foto no meu Insta, é deixar a Ká Garcia e a Ana Moscone totalmente com os olhos vedados, com silicone mesmo, pra, tipo, fazer com que elas acordassem e tivessem uma mágica, né? Então, e foi, tipo, tampado tudo. Só o nariz que não e mais a boca. Divertido de fazer. Muito. Eu imagino que ela é diferente. O que dá também, é muito legal. E o efeito que dá, né? O efeito que dá, sim. A maquiagem faz cada coisa, né? Que a gente conhece essa maquiagem mais social. Sim. Mas a maquiagem artística, ela é incrível, né? E eu amo maquiagem artística. E dá pra muito trabalho também, né? Ela faz muita coisa linda. É? Já viu o trabalho dele? Ó, a Alexa tá falando que você tá linda, maravilhosa e magra. Ah, obrigada. Ganhei o dia.